Existiam duas vizinhas que viviam em pé de guerra, viviam brigando as duas, até que um dia uma delas falou assim, olha a gente já briga tantos anos, vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar, vamos fazer as pazes, vamos estabelecer uma trégua aqui, vamos? Aí a vizinha desconfiada falou assim, ah, aí tem, com certeza aí tem, ela não vai entrar, fazer as pazes comigo assim tão fácil, de repente cansou de brigar, o que é isso? Vou provocar ela, sabe o que ela fez? Falou assim, então vou te dar um presente vizinho, um presente para selar a nossa paz. E aí entregou para ela um embrulho muito lindo e foi embora, mas o embrulho, sabe o que tinha dentro do embrulho, gente? Tinha esterco, esterco de cavalo. Ela fez isso para provocar a vizinha, para ver o que ela faria. Passaram-se algumas semanas, a vizinha voltou com outro embrulho e ela falou, ah, agora chegou a vingança. Eu sabia que ela não ia se segurar, com certeza ela mandou alguma coisa para me provocar também. E quando ela abriu aquele embrulho, para sua surpresa, existiam flores lindíssimas lá dentro, muitas rosas lindas e perfumadas e um bilhete que dizia assim, olha, com o esterco que você me mandou, eu cultivei essas flores maravilhosas que eu te envio como um sinal de paz, porque afinal de contas, cada um oferece o que tem de melhor. É forte essa lição, né? Cada um oferece o que tem em abundância dentro do próprio coração, né? É por isso que eu quero te perguntar, o que é que tem saído dos teus lábios em abundância ultimamente? Tem sido mais palavras de amor, palavras de gratidão, palavras que demonstram o seu afeto? Ou você tem se tornado uma pessoa que tem derramado palavras amarguradas ou raivosas? Ou então, destila essas palavras não com a sua boca, mas lá nas redes sociais, lá nos perfis das pessoas, sempre destilando, sempre comentando, sempre ácido, sempre irônico, sempre apontando os erros, falhas e defeitos? Olha, será que o que você está oferecendo vai produzir uma coisa nova na vida das pessoas? Ou só sujeira mesmo, hein? Olha, eu quero que você reflita e repense as suas palavras, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se você chegar à conclusão que o que a sua boca tem dito, ela não tem acrescentado nada na vida de ninguém e também nem na sua, que você possa mergulhar no evangelho, que você possa limpar o teu coração, que você possa encher a tua mente das palavras de Jesus, porque com certeza, quando você fizer isso, naturalmente, as palavras da tua boca vão mudar, aquilo que tem abundância no teu coração se transformará na mensagem de Jesus e flores lindas desabrocharão no teu caminho, na tua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Guarda essas palavras no coração, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama e que Deus te abençoe muito. Meu nome é Cleiton Lee, eu sou vocalista da Disco Praise e que Deus te abençoe com palavras só em poder. Valeu! Cleiton Lee